o pessoal só essa aula que ela é opcional tá a gente eu vou estar dando uma modificada no layout agora aí vou estar inserindo alguns componentes para apontar erro então em relação algumas informações que foram passadas no exercício de login a gente vai precisar de um css dá pra complementar aqui pra ajudar então nesse caso aqui vou abrir aqui o style vou estar acertando alguns valores aqui deixa eu só arrumar isso aqui vou colocar aqui embaixo também fica tudo no padrãozinho a gente tá padronizando tudo tá então control s aqui é eu já citei já já procurei um pouquinho os valores que eu que eu acho interessante que eu vou estar utilizando tá deixa eu ver aqui na verdade eu vou atribuir colocar aqui é então vou pegar esse valor todo aqui se você quiser você você pode estar copiando na sobre mais aqui para ficar bem bem melhor a visualização na verdade esse header aqui ele vai ser uma classe então com o css que vai estar sendo atribuído ao rádio só que a cor dele não é essa cor aqui não tá que você tem um vermelho então deixa eu ver aqui aqui vou pegar isso é a mesma cor aqui vou colocar nele você pode estar copiando aqui eu já fiz isso aqui já para adiantar beleza tem line rate igual a isso daqui tranquilo vou pegar esse h1 aqui também o meu título vai ter uma uma o meu título ficar diferente beleza então tudo que for h1 aqui vai receber esses atributos aqui tá o ponto sai um pouquinho maior né deixa eu ver só colocar esse fonte fêmea aqui muito bem para o título também apesar que o que tiver no bode vai tá tá com isso aqui mas aí a gente força deixa eu ver aqui que eu vou querer mais eu vou querer o redor já peguei isso aqui seria em relação a as o que já tá 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 vou copiar só essa o l então vai a as minhas as minhas a deixa eu dar um control a control shift f a não gostei demais eu sou a control z as minhas como é que mesmo as minhas isso deixa eu dar um espaço aqui e deixa eu colar aqui então eu sou o l recebeu que o lixo traste try type square então vai ficar quadradinho um p de p de zero pixel tá e só o margem que recebe 10 e 20 tá entre entre o quadrado aqui tá 10 e 20 então deixa eu dar um controverso aqui tá deixa só dar uma olhada na minha aplicação se ela está muito diferente do que ela fica muito diferente eu já volto para estar a gente a sala vou basicamente fazer só isso não mudou nada tá não mudou basicamente nada só 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 que aí no nesse caso tem alguns componentes eu vou estar atribuindo então vou te ver aqui no caso do h2 aliás h1 deixa eu tirar só isso aqui já tinha atribuído mesmo assim então beleza deixa eu ver que eu vou precisar mais aqui as uelis deixa eu só mudar isso aqui deixar aqui background color deixa eu colocar aqui direitinho aqui senão vai ficar maiúsculo outro menos vou ficar distinto tá aqui na cor do texto tá no color então vou colocar outro valor aqui então color só ficou um cinzazinho tá com meio que cinza tá então beleza tá agora vou estar atribuindo alguns valores mais para o css tá aqui esses valores aqui eles são referente a a erro tá só a que nós vamos olhar para o css tibu eu vou querer ter um o bota do css do css o bota de 이름 de 4 pixels. A minha STD vai ter um pain de 4. Aqui eu vou fazer mais, eu vou criar uma classe aqui chamada ErrorBug. Vou colocar aqui um background color, background, color, background, color, background, color, deixa eu ver a cor que eu posso, vou colocar um vermelho mesmo, FDD. Só confirmando, é meio rosinha, color, color red, esse sim vai ficar vermelho. Deixa eu ver, border, border vai ser de 1 pixels, 1px. Deixa eu ver o que eu preciso mais, ErrorMessage, vou criar aqui, deixa eu colocar só um pontinho para indicar que isso aqui é uma classe, e vou criar uma classe que vai ser ErrorMessage. ErrorMessage, a gente vai colocar, a gente só vai ter um padding, pad de 0px e 8px. 8px, 8px. Beleza, então deixa eu ver, a TD eu coloquei, a TD eu coloquei, deixa eu colocar um border no, nesse cara aqui também, nessa classe aqui, border de 1px, ah já tem um, vou colocar sólido. Solid, tá beleza. Isso aqui a gente vai estar utilizando mais para frente, tá pessoal. Eu falei que era opcional, tá, mas pelo menos as mensagens de eu, seria interessante a gente colocar. Deixa eu ver o que que eu vou estar fazendo agora. Só ver como é que está a minha... Minha index agora, ó. É, continua do mesmo jeito, tá, a diferença mesmo é só os erros. Deixa eu ver, select... Vou colocar aqui... Agora tá, tá, tá um pouquinho mais suave, não tá tão... Tag merge... Deixa eu ver uma que tem a... Subset, que tem tabela. Mudou basicamente nada na tabela, mas... Agora tá um pouquinho até mais suave, né, em relação a um pouco. Tá, então, ah... Eu vou voltar, pessoal, nesses exercícios aqui. Mais para frente foi só para dar uma modificada mesmo, mais geral no layout. E na próxima aula a gente vai continuar conhecendo mais alguns componentes do struts, tá. Isso aqui foi só para criar isso aqui que a gente vai fazer alguns exemplos de erro, tá. Então, aguardo você aí no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.